em tempos de prisão seguida de audiência de custódia. Ainda é necessário o acompanhamento de um advogado na delegacia? Fica comigo! Fala, galera! Beleza? Meu nome é Renan Farah, sou advogado criminalista e eu venho responder aqui uma questão que muitas vezes os próprios advogados não sabem a resposta mais. É ou não é importante que um advogado acompanhe o cliente quando é preso ali no flagrante, quando ele vai para a delegacia antes da audiência de custódia? Um primeiro olhar diria e enganaria no sentido de que não é mais necessário. Afinal de contas, depois ali da delegacia vai vir o momento da audiência de custódia que é quando o advogado vai poder apresentar ali as provas de que o réu tem trabalho fixo, que ele tem residência fixa, que por vezes ele é réu primário, que o crime que ele cometeu muitas vezes a pena lá na frente não vai ser de prisão. Então não justificaria ficar preso antes, durante o processo. Vários argumentos que a gente utiliza no momento da audiência de custódia. Fazer audiência de custódia você pode fazer com um advogado constituído, um que você contrata, ou o advogado que estiver ali fazendo a audiência no dia como um plantonista. Eu recomendo que você contrate o advogado da sua confiança, um especialista no direito criminal, para que acompanhe você nesse momento tão importante. Mas isso é um motivo para um outro vídeo. Agora eu quero falar a respeito do momento da delegacia. Renan, mas é importante eu ter alguém me acompanhando na delegacia ali, no momento da oitiva, do interrogatório? Mas é claro que sim. Me diz uma coisa, quantas vezes você já foi ouvido por um delegado, por um escrivão de polícia, e você conseguiu responder de forma correta, de forma clara, porque por vezes a gente responde errado mesmo estando certo, né? A gente, na prova não acontece isso, você sabe a resposta certa e mesmo assim você erra. Num questionário, no interrogatório, é a mesma coisa. E às vezes você respondendo de forma estranha vai pegar mal, você vai ter mais problemas ainda na frente. Outra coisa, o delegado, o escrivão, ele faz isso várias vezes por dia, todos os dias do trabalho dele. E você, quantas vezes você já fez, né? E você não acha que é um pouco perigoso você estar respondendo para alguém perito em fazer perguntas, perito em te colocar na parede, especialista em causar um embaraço, uma resposta estranha, errada, que pode te prejudicar e beneficiar o trabalho dele, porque ele encontrou o acusado. Então, só por isso já era importante você estar acompanhado de um advogado para que faça essa barreira, para que faça uma proteção, para que blinde você das perguntas que são artimanhas, que são aquela malandragem que você pode vir a cair. Além disso, você vai encontrar problemas como conhecer a lei a fundo. Primeiro, saber exatamente aquilo que você está sendo acusado. Se aquilo realmente aconteceu ou não, se não estão te acusando muito mais do que aconteceu. Segundo, saber a gravidade daquilo que você está sendo acusado. Isso é um crime que dá prisão? Isso é um crime que dá para fazer uma composição civil? Isso é um crime que pode ter um desmembramento bom ou ruim pela investigação? É um crime que se eu ficar em silêncio eu prejudico mais ou eu beneficio mais a minha defesa? Normalmente beneficia. E a gente tem o instinto de responder achando que isso vai resolver, vai melhorar a minha situação, vou demonstrar que eu sou um cara de boa fé, estou respondendo tudo o que me perguntam, olha como eu sou bonzinho. Aliás, me traz a última questão. A estratégia de oitiva, de interrogatório feita pela polícia civil é aquela que a gente vê em filme, good cop, bad cop, sabe? Em que vem um policial bonzinho e fala, não, vem cá, vamos conversar. Senta aqui, abre o coraçãozinho para mim, eu não vou te prejudicar. Eu só quero saber o que aconteceu. O que você me disser vai ser maravilhoso para a sua defesa. Nunca é, nunca é. E tem também o bad cop, aquele que fala, meu, você está ferrado. Daqui você vai pegar prisão perpétua. Isso aqui, na cadeia, nego, vai te matar. Isso aqui dá até pena de morte, viu? E faz aquele terror em cima de você. Para depois voltar ao good cop, vem cá, tesouro, senta aqui no meu ombrinho e aí pega tudo aquilo que você não deveria falar e falou. Um advogado do seu lado vai prevenir esse tipo de problema. Por isso, nunca é economizar, dispensar a presença de um advogado na delegacia, logo após o flagrante. E depois, acompanhar novamente, estar acompanhado novamente, no momento da oitiva ali, aliás, no momento da audiência de custódia. Essa é a minha experiência quanto à fase policial, no momento da prisão em flagrante. Vale muito a pena. E você, advogado, procure sempre registrar o máximo possível. Não saia de casa antes do PIX feito. Isso é outra questão, outra estratégia, outra questão que a gente vai trazer e trabalhar em outro vídeo. Beleza? Fica a dica. Nunca vá para a delegacia sem um advogado ao seu lado. Fica com Deus.